Ocidente do lenço Brasil Que se aqui sempre toma a luz Nosso bem só foi o seu gentil Eis a terra das minas costas Autorados com o mundo do mar Trunfador de mortais baterias Conquistou a feroz Pai a paz Sobre terra de amor, terra de ouro Vem sonhar a floreira cabral Chuva o céu do seu donso tesouro Sobre ti é a terra natal Chuva o céu do seu donso tesouro Sobrevive pela terra natal Pé do ano, vantos, sol, linda pé Aquenado o teu céu com as luzes Enche a dente aos furor do pastel E abençoa o friseiro do sul No teu verde planal de estourar E do céu do céu com as luzes E do céu com as luzes E do céu com as luzes Sobre ti é a terra natal Chuva o céu do seu donso tesouro Sobre ti é a terra natal E do céu com as luzes E do céu com as luzes Teus limpos florões E da fome e da flore de um poço Compulência teus niches serbóis O diamante sozinha de um rosto Dos teus niches Dos teus niches serbóis O diamante sozinha E do céu com as luzes E das capas de força de luz Salve terra de amor, terra de ouro E sonhar a floreira floreira Chuva o céu do seu donso tesouro Sobre ti é a terra natal Chuva o céu do seu donso tesouro Sobre ti é a terra natal Dos teus planos da glória sestou E dorados da terra no final Por um leu de renome tão grande Por em nós nosso amor te dará Ouve por muitas jurações Que fazemos, que fazemos, que fazemos real Que fazemos, que fazemos, que fazemos real Que fazemos, que fazemos real Salve terra de amor, terra de ouro E sonhar a floreira floreira Chuva o céu do seu donso tesouro Sobre ti é a terra natal Chuva o céu do seu donso tesouro Sobre ti é a terra natal Onde é o céu do seu donso tesouro A terra natal 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 Que fazemos real Más